Olá meus caros, e aí como é que vocês estão? Então meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Hoje, esse vídeo aqui a gente vai conversar um pouco sobre estratégias de chute. Pode ser que você pense que não existem estratégias de chute para a prova do CFO da PM da Bahia, mas existem sim. E aqui eu vou dizer onde você deve aplicar essa estratégia e onde você não deve aplicar essa estratégia. Beleza? Então eu sou o Francisco, sou aprovado no CFO da PM da Bahia de 2019, sou aprovado no concurso soldado da PM da Bahia de 2017 e aprovado nesses dois concursos dessa instituição. E estou aqui hoje para passar essas dicas para você que está estudando e está com o edital para sair. Mas deixa eu te contextualizar primeiramente. O concurso do CFO da PM da Bahia está autorizado para 100 vagas. Todo vídeo eu falo isso para ainda no ano de 2024. Na hora de você começar a se preparar, é agora. E por isso o link do curso de uma aprovação está aqui na descrição. Faça parte já do único curso que é exclusivo. Tanto é que você pode olhar os temas que a gente trata nesses vídeos aqui, nesse canal do YouTube, você não vê em lugar nenhum. Não porque as pessoas não fazem vídeos, mas porque as pessoas não se debruçam sobre esse concurso de forma que você consiga ter uma especificidade tão grande. É muito difícil, cara, porque são poucos inscritos. Ninguém quer despender dinheiro para preparar pessoas para um concurso onde tem poucos inscritos. Mas a gente faz isso e se especializou no CFO da PM da Bahia. Beleza? Então, justamente por esse ponto que eu vou trazer para vocês aqui agora, esse tópico que é muito importante, que é a estratégia de chute. Ok? Primeiro, onde você deve aplicar essa estratégia de chute? Essa estratégia de chute você vai aplicar nas matérias que tem muitas questões, de 10 para cima. Então, você vai aplicar ela em português, você vai aplicar em ciências humanas, você vai aplicar em matemática, você vai aplicar em direito. Onde você não vai aplicar? Você não vai aplicar nas disciplinas que tem 5 questões, que é informática e língua inglesa. Por que, Francisco? Por que essa estratégia de chute aqui você não vai aplicar nessas disciplinas? Tendo em vista que pode acontecer de, nessas disciplinas, não ter uma das alternativas. Então, eu sugiro que você, pelo menos, acerte uma questão nessa disciplina. Sabendo que acertou. De modo que você vai diminuir a probabilidade de acertar nenhuma. Porque se você errar todas as questões das 5 ali que eu estou falando, você está eliminado do concurso e já deu merda. Você vai ficar em pane. Então, essa estratégia aqui que eu vou utilizar, ela somente vai se aplicar para aquelas disciplinas que tem mais de 10 questões. 10 questões para cima. Se a disciplina tiver 5 questões, que é o caso de inglês e de informática, você não vai fazer. Tá certo? Então, essa é a estratégia de chute do CFO da PM da Bahia. Então, no que consiste essa estratégia? Essa estratégia consiste em você tentar resolver o máximo de questões que você consiga. Então, vamos supor que na disciplina de matemática, que é onde a maioria de vocês vão chutar. Isso é fato. Vamos supor que em matemática nós temos 10 questões e eu consigo responder 5. Dessas 5 que eu respondi, vamos supor que as minhas alternativas que estão lá, que eu respondi com consciência e não fui chutando, com consciência eu consegui responder 5. Eu sei que aquelas 5 estão certas. Tenho certeza disso. E tem lá das 5, é 1 a 0 1, 1 a 0 2, 1 a 0 3 e 2 a 0 4. Então, vamos supor que você não marcou nenhuma 05. A probabilidade de haver mais uma questão aí, de haver uma questão pelo menos 05, é grande. Sobretudo nessas disciplinas que tem mais de 5 questões. Então, a probabilidade de você, nas outras 5 questões, achar pelo menos uma afirmativa 5, é grande. A probabilidade de você achar alguma 0 4, é quase 0. Existe? Existe a probabilidade de ter 3, 0 4? Existe. E a probabilidade de você achar alguma 0 1, 0 2, 0 3, é pequena. Então, qual é a maior probabilidade aqui? A maior probabilidade é que as outras 5 tenham pelo menos uma ou duas afirmativas corretas. Então, você já fez 5. Se você pegar as outras 5 questões que você não sabe e chutar tudo 0 5, que é a única que você não marcou ainda, você pode acertar pelo menos entre 2 a 1 questão aí. Então, de 5 que você resolveu, você pode aumentar seus acertos para 7. Diferentemente, se você não tiver uma estratégia de chutar tudo 0 4, você pode acertar mais nenhuma e continuar com as 5 que você já tem. Se você chutar qualquer outra ali, você pode acertar no máximo mais uma. Mas a estratégia aqui é você chutar aquela que você menos marcou. Então, se você conseguiu resolver 3 questões, você chutou uma 0 1, a outra 0 2, a outra 0 3, você escolhe se você achutar 0 4 ou 0 5 nas outras 7. Beleza? Vou te mostrar aqui agora como é que você vai fazer isso. Vou te mostrar como aconteceu para depois não passar de mentiroso nos últimos CFOs aí. Beleza? Então, eu vou primeiro analisar aqui a última prova do CFO que aconteceu dia 8 de janeiro de 2023. Com o edital de 2022, certo? Beleza. Primeiro, eu vou lhe mostrar o porquê que você não deve fazer isso na disciplina de 5 questões. Perceba que a de língua inglesa, ela aqui não teve nem letra A nem letra E. A sorte aqui do cara foi que teve uma questão anulada. Mas quem pegou e chutou tudo letra A ou tudo letra E, ficou no vexame. Porque, beleza, aqui existe uma probabilidade de 5 questões, vir uma de cada aqui, como vê o informático, uma de cada. A, B, C, D, E, vem uma de cada. Mas, geralmente, não é o que a banca faz. A banca não coloca igual. Por exemplo, das questões, significa que eu venho duas de cada? A probabilidade é de que venha duas de cada na maioria das afirmativas. Mas, inevitavelmente, alguma vem três e outra vem uma. Duas podem vir três e duas podem vir uma. Então, não faça dessa forma aqui na disciplina de 5 questões para não acontecer igual o inglês aqui, em que o sujeito, o cara, só foi salvo aqui porque teve uma questão anulada. Mas se ele marcou tudo A ou tudo E, ele ficou no vexame. Então, não faça isso, nem língua inglesa, nem informática. Você vai fazer isso aqui em matemática, por exemplo. Matemática é aqui. Vamos supor que você fez da questão 46 a 50. Então, você respondeu 46, 47, 48, 49, 50. Então, você marcou na 46D, na 47E, na 48A, na 49B e na 50D. Certo? O que você sabe aqui? Você sabe que você não vai chutar de jeito nenhum letra D. Porque a chance de ter mais outra letra D é difícil. Você sabe, está vendo aqui agora, sabe que teve outra letra D. Mas você não vai chutar letra D. Aqui, o que eu indicaria você a chutar seria a letra C. Letra C é o que eu indicaria você a chutar. E você chutaria da 51 a 55C. Você percebe que pelo gabarito definitivo, você acertou mais uma. Então, você tinha acertado 5, você ficou com 6. Mas, no gabarito preliminar, essa anulada aqui também tinha dado 6. Então, você teria acertado mais duas. Certo? Então, essa estratégia aqui ficou interessante para lhe mostrar que a estratégia de chute deu certo. Então, no gabarito definitivo, óbvio, você ficou com duas respostas a mais porque uma foi anulada. Mas, se essa questão dessa 51 não ficasse anulada, você também teria duas a mais. Porque ela também tinha dado letra C. Então, sairia de 5 acertos para 7 acertos. Percebeu aqui? Vamos supor que, ao contrário, você conseguiu responder a 55, a 54, a 53, a 52 e a 51. Então, tinha dado B, C, E, D e C. Aqui não tinha dado o quê? Letra A. Não tinha dado letra A. Então, você aqui chutaria o restante tudo o quê? Letra A. Aqui você acertaria mais uma, que seria a 48. Percebeu como essa estratégia de chute sempre vai trazer uma questão a mais para você? Sempre uma ou duas questões a mais? Essa é a estratégia que eu quero trazer para você, que funciona aqui na Banca da Consultec. Eu vou analisar outra prova aqui agora, que é o CFO de 2019. CFO 2017, na verdade, aqui. Essa é a prova CFO 2017, que tinha 15 questões de matemática. 15 questões de matemática. E aí, você acredita que virão 3 de cada afirmativa. Pelo menos, a média é que venha 3 de cada afirmativa. Francisco, isso de fato acontece? Bom, cara, não vem 3 de cada afirmativa estritamente falando. Mas a chance que vem de vir, pelo menos, uma vai vir 4, a outra vai vir 2. A outra vai vir 4, a outra vai vir 2. Mas a chance disso estar minimamente equilibrado é grande. Quer ver? Vamos aqui mostrar como se você tivesse feito 5 questões. Então, você respondeu da 41 a 46. 41 a 45, na verdade. Você marcou 0,2, 0,5, 0,4, 0,3 e 0,2. O que você não marcou aqui dessas 5 questões? 0,1. Nessa 0,1 aqui, você não marcou. Então, faltam 10 questões para você resolver chutando. Isso acontece muito em matemática. O cara chutar 10 questões. Vamos ver quantas você acertaria. Você acertaria mais 1, 2. Você acertaria 3 questões, porque da 46 para baixo teria mais 3 questões, 0,1. E você ainda ia ganhar uma anulada, né? Então, você sairia de 5 acertos para 9 acertos. Perceba como isso faz uma diferença muito grande, cara. Faz uma diferença muito grande. Vamos fazer ao contrário agora, para lhe mostrar. Vamos supor que você tenha respondido a 51, 52, 53, 54, 55. E aqui você marcou 0,2, 0,4, 0,1, 0,5, 0,3. Aqui foi problema. Por quê? Porque aqui você... Aqui você marcou uma de cada. Aqui você foi o famoso azarado. Teve uma de cada aqui na sua marcação. Então, aqui você pode chutar qualquer uma. Vamos supor que você decidiu chutar 0,2. Você decidiu chutar 0,2. Aqui na 0,2 você acharia mais quantos? Mais 3, 0,2. Porra! Ia dar sorte. E ainda ia ficar com mais uma anulada, 4. Ia sair de 5 para 9. Vamos supor que você chutaria 0,1. Você acertaria mais 2, 0,1. E... Ganharia mais uma anulada. O que eu não quero que você faça aqui? O que eu não quero que você faça é... Sair chutando. A 41 vai ser 0,1. A 42 vai ser 0,5. Não. Você sai... Para tentar acertar na sorte, não. Você vai chutar o que sobrou tudo, uma só. Para tentar angariar o maior número de acertos possíveis. Não incorra no erro de você sair lendo. Ah, eu acho que é essa. Eu acho que é essa. Essa questão está bonita. Não. Quer ver? Eu vou lhe mostrar em outra disciplina aqui. Ciências humanas. Que eram 15 questões também aqui. Vamos supor que você respondeu da 36 para baixo. 36,03. 34,04. 36,03. 37,04. 38,03. 39,01. E 40,02. Aqui você não marcou 0,5. Então vamos supor que daqui para cima você vai chutar tudo 0,5. Você acertaria 34. Você acertaria 30. Você acertaria 29. E ainda ganharia uma questão do lado. Você também sairia de 5 acertos para 9 acertos. Beleza? Vamos fazer essa estratégia de baixo de cima para baixo agora. Para lhe mostrar que isso realmente funciona. Vamos supor que você respondeu da 27 para 31. Você chutou 1,03. 1,01. A outra 0,5. A outra 0,5. E a outra 0,2. Daqui para baixo você não fez 0,4. Então você iria chutar tudo 0,4. Você acertaria mais quantas? 1, 2. Você acertaria mais duas questões e ainda ganharia mais uma no lado 3. Ou seja, você ficaria de 5 acertos para 8 acertos. Perceba que essa é uma estratégia que vai te levar aí para um nível de acertos muito grande. Quantas pessoas você já viu que não ficaram reprovadas por uma questão, duas questões. E isso pode te levar para o rol dos aprovados, cara. Isso me fez sair de 5 questões para 8 questões em matemática. Na prova do CFL 2019. Esse tipo de marcação. Me fez sair de 5 para 8. Então, o que é que você não vai fazer? Aplicar essa técnica de chute em nem inglês, nem informática. Porque tem 5 questões. E a probabilidade de você errar tudo é grande. Você também não vai aplicar essa estratégia. De novo, você também não vai aplicar essa estratégia de maneira aleatória. Você não vai aplicar o chute de maneira aleatória. Não vai sair 41, 01, 42, 02, 43, 03. Não vai fazer isso. Você vai marcar tudo em uma alternativa só. Então, essas são as negativas. E por fim, só o bônus agora. Vamos supor que você fez consciente duas questões de inglês. Sobraram 3. Você marcou 01 e 02. Sobraram 3. Essas 3, você aí pode marcar tudo 03, 04 e 05. Porque a chance de você ganhar mais uma questão é grande. Beleza? Então, esse nível de especificidade é só como aprovação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você quer ver algum tipo de conteúdo aqui nesse canal, já comenta aqui nesse vídeo qual o conteúdo que você quer ver. Se você está gostando dos nossos vídeos, se inscreva e ative o sininho. E siga a gente nas nossas redes sociais. Arroba Francisco Júnior 060. Arroba rumo 01 aprovação lá no perfil do Instagram. Beleza? E se você quer se preparar de maneira específica com todos esses detalhes para o concurso de vocês, não tem outra, cara. Se inscreve aqui e se matricula no curso do Rumo à Aprovação que está aqui na descrição. Pode ter certeza que a gente é o melhor curso para o CFO que existe. Beleza? Então, te espero lá no Rumo à Aprovação. Um abraço e até a próxima.